Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler. No vídeo de hoje vamos falar dessa flor, dessa planta mais linda que é pra dentro de casa. Então se você quer ter flor, porque a maioria é pra fora, precisam de um sol, mas se você quer florir sua casa, trazer alegria, dar uma corzinha aí pra dentro de casa, essa é a planta ideal. Então vem comigo, se você é novo, seja bem-vindo, já se inscreva no canal, ative o sininho e vamos falar tudo sobre o ciclame. Olha que planta diferente, a flor dela parece que é do avesso, né? E fica com esse formatinho aqui que mais parece uma borboleta. Antes de você começar, você já falou o susto que você tomou? Gente, eu tava mexendo aqui nesse vaso, eu achei que só que era uma aranha, porque tava com uns perinhos. Igualzinho uma aranha, Henrique, olha. Quase que eu infarto, gente, era uma flor seca que caiu e aí ela embolorou, ela ficou podre. Mas vamos lá, eu até deixei de propósito algumas folhinhas que estão feias aqui, o cameraman já está pronto, tá no meio da faxina, gente. Vai, Gabriel, bora lá, vamos fazer as perguntinhas. A primeira, por que ela tá amarelada? Ela tá amarelada por conta do excesso de água que tava nesse substrato. Ele tava muito encharcado, então é uma planta que precisa de umidade, ela não gosta do solo seco, mas também não pode encharcar. Então o ideal é a gente deixar secar um pouquinho e já rega de novo. Se você vê que ela tá muito murcha, mas as folhas estão bonitas, é porque tá faltando água, então você molha. Essa aqui é uma planta, gente, que muita gente tem dificuldade de cultivar, porque ela é rápida, ela dura muito pouco. A floração, florada? Isso, ela toda, porque é como a maríris, ela no fundo aqui desse vaso, ela tem uma batatinha. Eu vou tirar do vaso pra ver se a gente acha essa batata. Ela tem um tubérculo, então essa planta vai brotar. Primeiro nascem essas folhas que são lindas também, ó. As folhas do coração. Exatamente, se chama folha em formato cordiforme, tem formato de coração. E ela tem, existem várias variedades. Cada tipo de planta tem um desenho nas folhas e tem uma coloração. Então essa aqui é rosa, mas tem vermelha, tem branca, tem várias variedades. São muitas, muitas que a gente tem. A flor dela me lembra da orquídea. Ela não parece uma borboleta? Parece. Ó, repara que aqui tá nascendo um botão, tá vendo? Que já é uma dica pra quem vai comprar uma planta. Ela tá com esse botãozinho aqui, a flor não vai abrir pra frente. Repara nessa aqui, ó. O botão tá aqui, a flor abre pra trás. Não parece que tá do avesso? Parece. Ó, tá vendo? Ah, sim, o botãozinho parece que tá do avesso. Exatamente. E esse é o charme do ciclame. É uma planta que não gosta de sol direto aqui no Brasil, porque ela gosta de locais frios. Ela gosta do frio. Então o nosso sol é muito forte pra ela. Por isso que aqui no Brasil a gente cultiva dentro de casa. Mas a gente precisa colocar num local que pegue muita luz, tá? Ela é de sombra, mas não pode ser num lugar muito escuro. Escuro. Que aí é breu. Plantinhas de meia sombra são quando recebe umas 3, 4 horas de sol. Pode até ser, só que se o sol for bem fraquinho. Se você deixar no sol muito forte, ela não vai gostar. Então é uma planta de sombra, que gosta de um solzinho da manhã, que gosta de um solzinho de fim da tarde. Como as violetas, né? Porque se for um sol muito intenso, ela vai acabar queimando. Eu tava falando do botão. Quando a gente vai comprar, repara aqui no meio o tanto de botãozinho que tem pra abrir, ó. Tá vendo? O tanto de florzinha que vai nascer. Sim. Então é uma planta que vai durar um pouquinho mais aqui em casa. Porque se você comprou uma que já tá toda florida, não tem botão, ela vai perder. Gente, é uma planta que vai entrar em dormência. Por isso que muita gente acha que ela morreu e joga fora. Mas não. Nesse caso, essa aqui tem algumas folhas amareladas. Tá vendo? Eu vou e corto lá da base. Porque essa folha tá roubando energia da planta. Então assim, eu tô vendo que são pouquíssimas que estão amareladas. Eu vou e tiro. E eu só vou tirar por quê? Porque eu tô vendo que tem muita flor ainda pra nascer. Então essa força dessas folhas, eu tô deixando pras flores. Por isso que folhas amareladas assim, eu tiro. Eu só vou tirar, repetindo, quando tiver botão floral ainda. Fiz uma limpeza nela. Não é uma planta que eu recomendo você trocar de vaso. Como eu sempre faço, né? A gente comprou camarão vermelho. Droga de substrato. É, eu falei, vamos passar por um vaso um pouquinho maior. Essa aqui não precisa. Porque como aqui dentro tem uma batata mesmo, gente. Se a gente colocar num vaso muito grande, vai ficar muita água, muita umidade. E essa batata pode apodrecer. Então, a gente comprou, você pode pôr num cachepô. Se você perceber que a terra tá muito ruim, tá muito dura, aí sim eu aconselho você a fazer assim. Tira do vaso. Tira do vaso com cuidado. E aí sim você passa por um vaso um pouquinho maior, com uma terra muito soltinha. Gente, você pode acrescentar isopor picado ou carvão de churrasqueira. No caso do ciclame, não indico você colocar vermiculita. Porque vermiculita até pode colocar em pouquíssima quantidade, mas vermiculita retém umidade. E como dentro aqui tem uma batata, eu vou até tentar tomar coragem pra mostrar pra vocês. Essa batata pode apodrecer se a terra não tiver com boa drenagem. Ela precisa estar sempre úmida, mas não pode encharcar de jeito nenhum. Eu vou regar aqui pra vocês verem como que tem que sair a água. Ó, conforme eu molho, a água tem que sair imediatamente do fundo do vaso. Se não tiver drenando, aí você precisa trocar essa terra. Ela gosta assim de umidade, mas não pode encharcar. E essa florada dela, dura quanto tempo? Então, quando começar a nascer flor, ela pode durar até uns três meses. E provavelmente, depende muito da região. Pode começar a nascer no começo do outono. Na época mais fria, assim, vai começar a nascer flor. E se você fizer uma boa adubação, eu indico você a colocar o adubo de semente de abóbora, que já tem aqui no canal. Na descrição eu vou deixar o link, porque é muito facinho de fazer esse adubo. E assim que você ver que vai nascer flor, você já aduba com semente de abóbora. Se a sua já tá assim, ó, toda florida, eu indico você colocar o NPK 4148. Porque ele vai dissolver mais rápido aqui. E aí a planta, como vai florescer por pouco tempo, vai responder muito mais rápido. Entendi. E ela perde, depois dos três meses, a florzinha e a folha. Então, é isso que eu ia falar. Eu fiz uma poda nas folhas que estavam mais amareladas, porque eram poucas. Se a sua planta já perdeu a flor, já está começando a perder todas as folhas, você não poda, você deixa perder sozinha. Porque enquanto a folha tá secando, a batata vai tá acumulando nutriente. Então faz parte mesmo, ela perde flor e folha. Faz, faz. Essa é uma planta que daqui a pouco, ó, ela vai perder a flor, vai perder a folha, vai começar a ficar totalmente careca. Você deixa. E quando ela estiver totalmente feia, aí você vai tirar do vaso, você vai tirar toda essa terra aqui. Gente, eu tô com dó, porque senão ela vai sentir. Eu só queria ver se dá pra mostrar pra vocês a batata dela. Deixa uma foto aí. Eu vou deixar uma foto. A batata dela é nesse estilo, mas ela fica aqui no meio, ó. Então, quando você perceber que a planta está totalmente feia, essa batata vai estar ali viva. Então você guarda ela. Não precisa plantar, você só deixa guardada. Mas guardada como, assim, na terra? Não, não precisa. Você pega um vaso vazio e deixa a batata lá. Ou você pega uma caixinha, um saquinho de papel, sabe aquele saquinho de pão? Sei. Só não pode reter umidade. Então você deixa essa batata guardada. Não rega, não faz nada. Não pode regar, porque se você regar, aí você mata. Que doideira. É, como a Marilis também. Não tem aqueles bubos da Marilis? A mesma coisa. Você vai deixar guardado, como o inhame que a gente tem em casa. Sabe aquela batata que a gente esquece na geladeira? E quando o vento está brotando? Ah, então sozinha ela vai começar a brotar e é hora de mandar ela pra terra. Exatamente. Quando ela começar a brotar, a batatinha, aí você planta ela na terra. Aí você faz uma mistura. Você pode colocar 50% de terra, né? A terra preparada. Uns 25% de carvão de churrasqueira. E os outros 25% de humus de minhoca. Deu pra entender, será que? Deu, deu pra entender. Eu achei interessante o negócio da batata dela. Ela não morreu, gente. Parece. A gente joga fora, acha que perdeu. Mas se você tirar a batatinha aqui e guardar, ela vai começar a brotar na próxima estação. E aí você vai e planta. E pode deixar essa batata um pouco alinhada. Tipo, na sombra, no sol. No sol, não. Deixa na sombra, no local protegido, assim. São os tubérculos, né? Então a mudinha vai ser pela batata. A mudinha é pela batata. Quando você tira a batata, você já pode dividir ao meio e passar canela. E aí você guarda. Ou seja, tem duas mudas por divisão de tubérculo, né? Divisão de batatinha. Dá pra fazer muda por semente. Mas demora demais. Mais de um ano pra florescer. Então se você tem uma planta que tá dando bastante semente, você pode sim germinar. Mas vai demorar. O mais fácil pra fazer mudinha é dividindo a batata. Vamos a alguns probleminhas que você pode enfrentar com ciclame. Gente, ela é uma planta fácil. É que dura pouco. Então vai ficar bonita por pouco tempo. É como a orquídea, né? Sim. A orquídea a gente compra. Fica lindo lá. Depois ela vai murchando, vai perdendo a flor. Mas a orquídea a gente nunca perde. Porque ou planta numa árvore. Ou que nem eu fiz ali no vaso. Então o ciclame é a mesma coisa. Vai ficar bonito na sua casa. Depois vai ficar feio. Mas tenha paciência que depois ele volta a brotar e a florescer. Então esse meu aqui ainda tá com bastante folhinha nova. No meio tem bastante flor. Então eu acho que esse aqui ainda dura mais de um mês. Um mês, dois meses aqui em casa. Mas se eu perceber que essas folhas e flores já estão nascendo muito molengas. É porque eu tô regando demais. Se elas só murcharem, mas permanecerem com esse aspecto bonito. É falta d'água. Gente, é o toque. Você toca, se a terra tá muito seca. Aí você molha. Se daqui três dias eu tocar e ainda tiver úmida. Eu não molho. Florzinha que tá feia assim. Aconselho a tirar. Porque essa flor feia tá roubando energia. Ela já secou. Eu tiro e deixo a energia voltada pras flores que vão abrir. Tá vendo? Pros botõezinhos aqui. Ela cresce muito mais que isso? Não, não cresce muito mais. Ela pode pender. Então assim, não vai ser aquela planta que vai virar uma moitola muito grande. Ela nem dá tempo pra ela crescer tanto, né? Não dá tempo. Porque quando ela estiver começando a crescer, aí ela já vai entrar em dormência, né? Não vai morrer, não. Mas ela não cresce muito mais que isso. Pode ser que dê mais folha e que penda um pouco mais. E é isso, gente. Eu não vejo a necessidade de trocar de vaso sempre. Só colocar um cachepô bem bonito. É uma planta que não gosta de calor. Então deixa numa área da sua casa mais fresquinha. Mas que tenha muita claridade pra ela. Porque ela também não gosta de escuro. Se pegar um solzinho da manhã, melhor ainda. Vai vir mais flor. O cheiro tem um aroma, mas é bem sutil. Vê se você... Bem suave. Bem suave. Ah, sim. É bem suave. É um cheirinho de flor. De flor, cheiro de flor. Não tem esse cheiro de jasmim muito forte, não. É mais a beleza mesmo dessa planta. Então é bom você ter. Por quê? Tem planta que só floresce na primavera e verão. Se você quer dar uma cor na sua casa, trazer mais vida no inverno, pronto. Se clame, gente. É a coisa mais linda. Eu acho que eu falei tudo, será? Eu acho que sim. Tô vendo se você tocou alguma dúvida. Porque eu achei muito interessante a batata dela. Conforme ela for ficando feia, gente, aí eu vou replantar essa batata com vocês nos vlogs, tá? Então já se inscreva no canal. É uma planta linda. Se você mora numa região muito quente, vale a pena tentar. Vale a pena você testar. É uma planta também acessível. A gente acha que tem supermercado naquela parte de planta. É uma planta que não é cara. Então vale a pena ter o ciclame. Muito linda. Alguma dúvida, Gata? Acho que não. Então foi isso, gente. Se você tem ciclame, comenta aqui pra mim. Fala a cor que você mais gosta. Eu acho que a branca também é linda. Ah, e todas são, né? Todas. Eu adoro flor. Então foi isso, gente. Super beijo pra vocês. Amanhã estamos de volta aqui com uma baguncinha que a gente fez na casa da sogra. A gente fez a maior bagunça e depois saiu Correndo Fugido. Super beijo. Até amanhã. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL